Olá, cá estamos hoje de outra vez para mais uma review. Volto aos produtos de strada e hoje vou falar de um dos produtos mais conhecidos da marca americana Salconi, que são o Salconi Triunfo 17. Como sempre, começar pelas características do produto e depois nas conclusões tentar mostrar para aquilo que ele é mais concebido e para o tipo de atletas que necessitam deste tipo de produto. Como sempre, começo por falar da parte superior, do upper, para a construção com aquela tecnologia deles, o FormFit, aquele sistema interno tipo meia de adaptação ao pé, para estar bem aconchegado, sendo depois toda ela uma sapatilha muito almofadada por dentro, sapilha de conforto, a própria língua também é bastante esponjosa e almofadada e só aqui na zona do pé depois é que o tecido é ligeiramente mais fino, algo mais respirável, para facilitar a transpirabilidade. Uma das coisas que mudou também foi retirar, não foi eliminar, porque ele continua a existir no outro tipo de sapatilhas, mas na Triunfo agora já não vem com o sistema de aperto com o ISO, ou seja, aquelas tiras separadas, não, agora o tecido é todo ele unido, como podem ver, e vem com estas termoemplastificações, aqui a cobrir o tecido para dar aqui um bocadinho mais de suporte na zona do peito do pé, na zona lateral. Atrás, no calcanhar, um chassi bastante resistente, lá está, sapatilha de estrutura, sapatilha de conforto. Passando a tampa ao amortecimento, foi outra mudança total, antes as Triunfo tinham a tecnologia. Evran agora a Salcone lançou o Power Run Plus. Power Run Plus, digamos, que é como se fosse o Evran, mas com as bolhas de ferobito, por assim dizer, chamemos-lhe assim, mais dilatadas. Antes as bolhas eram mais comprimidas e agora as bolhas estão mais dilatadas. Isto fez com que a sapatilha se torne 28% mais leve, porque são menos bolhas, logo a sapatilha perdeu peso e a sapatilha está aqui no número 41, com 280 gramas. Para ser um sapato estruturado e de conforto, até tem um peso bastante leve. Aquela sensação mantém-se, como no Evran, aqui no Power Run, aquela sensação esponjosa, macia, de conforto. Estamos a falar de uma sapatilha, disso mesmo, confortável, cómoda para treinar diariamente, a ritmos mais lentos, para ter muito conforto e proteção. Depois, no toque ao solo, a sola, é aquela borracha também que eu já falei nas Ride Iso, a goma Triflex Cristal, ou seja, uma goma aqui, algo cristalizada, que é em pisos urbanos de pedra, pode não ter melhor aderência, como se calhar outros modelos de running que vocês conhecem, mas depois dá-lhe uma durabilidade tremenda, a nível de rodagem de quilómetros. Apenas muda aqui na zona de aterragem no calcanhar e na zona de sair do solo, ou seja, na zona de transição. Aqui a borracha ligeiramente mais macia e desenhada de forma diferente para dar melhor tração e melhor transição aqui a nível da saída da passada. O modelo em si, como podem ver, é um modelo super estruturado. Como eu já referi, estamos a falar de um modelo de conforto e um modelo para ser cómodo. É um modelo para se treinar diariamente 10, 15, 20 quilómetros. Quem gosta de treinar semanalmente para cima de 60, 70, 80, até 100 quilómetros semanais, está aqui um sapato que vai dar conforto e proteção para se dar essa rodagem de quilómetros. Não é um modelo rápido, não é um modelo para se andar a correr aqui talvez abaixo dos 4,50, 5, já se torna um modelo algo robusto. Não estamos a falar de um modelo para pessoas, como eu costumo aconselhar, para cima de 80 quilos, que têm um peito do pé ou que têm uma plataforma do pé algo normal ou dilatado. A Saucony é característica da marca encaixar muito bem quem tem aquele peito do pé mais alto ou uma plataforma do pé algo mais larga. A Saucony torna-se uma sapatilha muito confortável para quem tem esse tipo de pé. E acima de tudo, para quem costuma andar aqui a fazer maratonas com frequência ou meias maratonas, aquele cliente que faz meia maratona de uns 50, duas horas para cima, ou até uma maratona perto das 4 horas ou mais, tem aqui um sapato de muito conforto e proteção, ao mesmo tempo com boa agilidade, grande capacidade de armocecimento, com o Power Run Plus dá uma certa ajuda de retorno de energia a este tipo de tecnologia, além de absorver depois a expandir mais rapidamente do que aquele EVA convencional. É sempre um produto muito interessante para quem quer ter um par de sapatilhas para fazer rodagem diária de quilómetros a nível de running em estrada ou cidade e que goste de correr todos os dias, para cima de 10 quilómetros. É aqui um produto com extremo conforto, cómodo e acima de tudo muita, muita durabilidade. PVP também é alto de 175€, estamos a fazer por 119. O drop 8mm drop, 33mm atrás 25mm à frente. E acho que está assim mais ou menos tudo explicado sobre aqui as Triunfo 17. Qualquer coisa já sabem, é a escrever, eu estou cá para responder. Amanhã volto com um novo vídeo, nova review. Até lá, um grande abraço.